Salve, salve galera, boa noite, salva de crap Voltamos aí, mais um vídeo aí, continuação dos vídeos anteriores aí do funcional, né, do aquecimento Agora estamos fazendo aí saco de pancada, jeve direto no saco de pancada Dois alunos ao mesmo tempo, Yolanda e Elias, ao mesmo tempo aí Elias estava no boxe, resolveu migrar para o Muay Thai Vamos passar alguns movimentos do Muay Thai para ele hoje Resolveu experimentar o Muay Thai, né, que ele gosta de dar umas bicudas também, que já vem da capoeira Isso, mão no rosto, derbe direto, mão no rosto, derbe direto, mão no rosto Bateu, mão no rosto, isso Estufa esse peito aí, levanta esses ombros aí Quanto tá aí, Yolanda? 60? 70? Estamos fazendo a contagem aí, 100, derbe direto, 100, derbe direto, né, de 2 a cada 2, conta 1 100, no caso 200, derbe 200, derbe direto 1, 2 Contando de 2 em 2, dá 100 Depois eu vou passar um movimento aí de joelho com o Elias Como ele vem do boxe, não tem joelho no boxe, não tem perna E Yolanda resolveu dar umas pancadinhas um pouco mais firme Tá batendo forte a menina Tá batendo perfeito, certinho Sai do rosto, volta no rosto Elias tá começando agora De vez em quando ele deixa a mão cair um pouquinho Mas é a primeira semana de aula dele, segundo dia de aula, na verdade Boa, Yolanda!